Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento, Azon, comunicação e eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, irá conversar sobre a formação em Direito. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a coordenadora do curso de Direito daqui da Faculdade em Anguera, doutora Alessandra Aparecida Sanches, a quem desejar dou aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, doutora Alessandra, ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. É uma grande honra e uma grande responsabilidade estar aqui, representando não só a Faculdade em Anguera, como também todos os operadores do Direito. Ah, que legal, eu fico muito feliz. E graças a Deus, assim, esse é um programa que, pelo nosso trabalho, né, por toda semana, toda terça-feira, trazer pessoas que realmente têm o que contribuir, é um programa realmente que conquistou, assim, o seu espaço aqui na nossa cidade, eu diria até que na nossa região, o que me orgulha muito. Mas falando sobre a questão da formação, professora, dos operadores do Direito, queria que a professora fizesse uma fala, abrindo esse nosso debate, sobre as perspectivas, como é que a professora, na condição de coordenadora de um curso, analisa e enxerga essa questão. Primeiro passo para você iniciar, é iniciando no vestibular, você poder ingressar dentro da faculdade. Na faculdade, você vai ter um leque de matérias que vão auxiliar na formação de um operador do Direito. Quando a gente fala em operador do Direito, por causa que, quando ele conclui o curso, ele vai ser um bacharel. Dentro do bacharel do Direito, existe um leque muito grande. Primeiramente, há um equívoco das pessoas acharem que todo bacharel em Direito, obrigatoriamente, ele tem que ser um advogado. Isso é uma das opções que ele pode. Então, ele pode, se formou em Direito, ele pode prestar o exame da OAB. Primeiro, deixa eu abrir um parênteses, não só se formou. A partir do nono semestre que você tem dentro do curso de Direito, ainda realizando o curso, a OAB te proimite que você se inscreva e participe do exame da OAB. Então, você não precisa necessariamente ter concluído. Já existe essa possibilidade. Mas, além disso, ele pode atuar também, prestar concurso público, como um analista, como um técnico, que são cursos técnico da Justiça Federal, técnico da Receita Federal, um analista da Justiça Federal, um analista da Receita Federal. São cursos que eles exigem de você uma graduação. E a graduação de Direito vai te dar uma especialização melhor para você poder atuar nessa área. Dentro da carreira jurídica, o que é a carreira jurídica? A carreira jurídica são concursos ou mesmo são áreas que você somente pode atuar se você for um bacharel de Direito. Ou seja, se você fez uma faculdade de Direito. Então, aí a gente vai ter a carreira do advogado, a carreira de delegado, a carreira de promotor, da promotoria, que dentro da promotoria a gente vai ter o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Procuradoria, a Advocacia Geral da União. Então, todos eles estão dentro do Ministério Público. Eu tenho também a possibilidade da magistratura, que dentro da magistratura eu vou ter uma carreira onde eu inicio como juiz, de juiz eu posso ser promovido para desembargador, do desembargador eu posso ser promovido para ministro, seja do Superior Tribunal de Justiça ou até mesmo chegar ao ministro do STF. Então, é uma carreira que você tem. Então, mas junto aos ministros, tanto do STJ quanto do STF, essa carreira ela é vinculada especificamente para os operadores de Direito. Então, eu tenho o pontapé inicial, o primeiro degrauzinho que todos esses profissionais tiveram, foi que um dia eles estiveram dentro do banco de uma faculdade de Direito. Ou seja, se eu for analisar de fora a sua fala, eu posso então concluir que, quem passa pelo curso de Direito, ele pode fazer uma carreira a partir do curso de Direito, porém o curso de Direito também pode agregar em outras áreas completamente fora dessa atmosfera, é isso? Exatamente. Eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que ele fez um curso de Administração de Empresas. Então, dentro da Administração de Empresas, o que ele vai ter, o que a faculdade vai te trazer? Vai te trazer uma noção referente à gestão. Depois que ele fez esse curso, ele já está administrando, ele já tem o seu próprio negócio, ele pode vir e fazer um curso de Direito. Qual que é a finalidade que ele vai ter? Então, ele vai casar o conhecimento que ele tem referente à gestão, ele vai casar isso com o conhecimento que ele vai adquirir dentro do curso de Direito. Não obrigatoriamente, ah, ele vai ter que ser um operador. Ele vai ser um operador em que sentido? Ele vai se utilizar da gestão para que ele possa administrar melhor o seu próprio negócio, ou até mesmo vir auxiliar na administração do negócio de terceiros. Porque junto com o conhecimento de gestão, ele vai adquirir o conhecimento da área de Direito Tributário, ele vai adquirir o conhecimento da área de Direito Civil. Dentro de Direito Civil, ele vai ter o conhecimento referente ao que é a responsabilidade civil que o administrador tem que ter. Ele também vai adquirir o conhecimento referente a qual as obrigatoriedades que tem uma empresa, referente aos tributos. Então, é um conhecimento que ele vai agregar para o conhecimento que ele tinha de gestão e isso vai torná-lo um profissional muito melhor do que ele já é. Professora, eu acho fantástica a sua fala. Eu queria concentrar aqui uma pergunta sobre a questão do exercício do Direito enquanto um advogado. Quando nós falamos deste ofício, é claro, e a senhora citou aqui, a questão do exame da ordem. E é histórico o índice de reprovação do exame da ordem, ele sempre foi muito alto. Eu queria saber, e agora fazendo essa pergunta para quem está à frente de um curso, a coordenadora do curso de Direito, por que isso acontece, professora? Primeiro concorrente, que qualquer aluno que vai prestar o exame da OAB tem, que qualquer bacharel tem, é ele mesmo. Ele não vai, ele tem cinco anos para ele ir adquirindo o conhecimento. O exame da OAB, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o conhecimento que você adquiriu dentro da faculdade e ele vai ter a cobrança daquele exame. O grande problema que a gente tem hoje é que os estudantes têm uma dificuldade muito grande referente à interpretação. Então, por exemplo, na faculdade, uma das propostas que a gente teve, por conta de problemas que a gente visualizou no semestre passado, nas aplicações de questões objetivas junto com os alunos, os alunos têm o conhecimento. Só que a hora que você coloca a questão de forma objetiva, que ele vai ter que analisar o problema e vai ter que fazer as resoluções, mas ele emperra, ele vai lá e vai assinar a resposta errada. Por quê? Porque ele não leu com atenção, porque ele não interpretou a pergunta corretamente. Então, o problema do conhecimento jurídico, não, porque se você vier e trouxer uma questão dissertativa, o aluno vai saber responder. Então, ou seja, ele tem o conhecimento jurídico. Então, o problema que a gente está tendo é o quê? É melhorar a interpretação. Como que eu melhoro na interpretação? Incentivando esse aluno a ler. Então, como que eu vou, o que eu faço para incentivar esse aluno a ler? A gente trabalha muito dentro da faculdade com o sistema que a gente chama de aula invertida. Então, o que é esse sistema? Esse sistema, ele é composto por pré-aula, aula e pós-aula. No pré-aula, então, eu venho para o aluno e peço para ele se preparar para a aula. Como que ele vai se preparar? Olha, eu quero que você leia o capítulo do livro de Direito Civil, por exemplo, do Tartusse. Na aula, a gente vai destrinchar e trabalhar sobre esse capítulo. Então, quando o aluno, ele vem para a sala de aula, ele já tem uma base do que eu vou trabalhar. Então, eu consigo, daí, pegar com esse aluno e trazer questões do exame da OAB para eu trabalhar com ele em sala de aula. Eu consigo trazer para esse aluno situações, problemas, na qual ele vai interpretar essas situações. E, de acordo com o que é a base teórica que teve, que ele leu, ele vai conseguir achar uma solução. E a gente trabalha muito em sala de aula, também, com eles, daí, com o debate. E o que vai ser o pós-aula? O pós-aula, eu vou, justamente, trazer novas questões para que esse aluno responda. Então, eu acabo complementando, dessa forma, o conhecimento que esse aluno tem. Então, eu não fico, porque não adianta só o professor vir em sala de aula e eu trazer conceitos para esse aluno. Legal, lindo, os conceitos são importantes? São importantes. Só que o aluno fica preso dentro daqueles conceitos. A hora que eu trago uma questão objetiva, ele não sabe o que fazer com esses conceitos. Ele não sabe como colocar esses conceitos na prática daquela questão. Então, o que está faltando para esse aluno? Ele está faltando para o aluno, ele conseguir linkar o conhecimento que ele tem referente aos conceitos, referente a essa base teórica, com a situação prática. Então, é isso que a gente traz de proposta para trabalhar com eles em sala de aula. Vou tentar sintetizar o que você disse aqui. Na sua fala, a resolução desse problema, no sentido de diminuir esse índice de reprovação, é fazer com que as universidades tenham um exercício de planejamento e interpretação de texto? Exato. Porque a grande diferença, a grande dificuldade que eu vejo dos alunos, não é entender os conceitos, e sim é conseguir interpretá-los. Então, a hora que você passa o conceito, o aluno sabe o conceito. A hora que você dá a situação problema para ele, a hora que você dá a questão, o aluno empaca, ele não consegue interpretar aquela questão. Então, o que está faltando para ele? Está faltando para ele interpretar. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem, infelizmente, não só dos cursos de direito, mas de uma forma geral. Eu acho que isso acaba impactando na falta de incentivo que existe para a leitura. A leitura, aqui eu não me refiro somente à leitura jurídica. Sim. Eu me refiro à leitura de uma forma geral. Por quê? Porque a leitura, ela vai te ser útil para ampliar seu vocabulário, para facilitar sua escrita, para proporcionar que você consiga, justamente a hora que eu te dou uma questão, você consiga ler e interpretá-la, por causa do vasto vocabulário que você tem. Então, a leitura te possibilita isso. Então, o que eu vejo que falta para os nossos jovens, de uma maneira geral, é que se amplie a necessidade e o gosto pela leitura. Agora, aproveitando esse gancho, né, essa proposta reflexiva que a professora coloca no sentido de estimular a leitura, qual a, eu acho que assim, a contribuição efetiva de textos pautados no conhecimento filosófico para o direito? Essencial. Porque o conhecimento filosófico, ele vai te dar uma posição crítica. Porque o que é você ter uma posição crítica? É você ter uma posição argumentativa. No direito, eu costumo brincar com os alunos, é que o direito, tudo existe uma lógica. A lógica matemática, 2 mais 2 vai ser igual a 4. Na lógica do direito, nem sempre 2 mais 2 vai ser igual a 4. Depende. O que é, do que eu estou tratando? Eu estou tratando de família, eu estou tratando de pessoas? Quais são os conceitos que eu estou tratando? Então, isso está dentro da lógica jurídica. Dentro de uma lógica jurídica, eu posso chegar a 2 mais 2, ser igual a 20. Ou ser igual a 8. Por quê? Porque eu vou tratar isso dentro de uma lógica jurídica. E dentro do direito, o que eu falo para os alunos é que você vai criando uma teia, como se fosse uma teia de aranha. Então, eu vou começar lá no primeiro semestre, então eu vou aprender sobre os fundamentos históricos, sobre quando que surgiu o direito. Para que eu tenho que aprender quando surgiu o direito? Porque ele faz parte da civilização. Porque a hora que eu consigo entender que o direito, ele faz parte da criação da nossa civilização, que o direito, ele nada mais é do que uma resposta da evolução da sociedade, eu consigo entender por que eu preciso de leis. Eu consigo entender por que eu preciso de um sistema judiciário. Eu consigo entender por que a TEMES está segurando uma balança. Então, isso, quem que vai me trazer? A filosofia. A possibilidade de eu argumentar. Então, dentro do direito, a gente nunca vai ter certo ou errado. A gente tem uma posição que eu consigo defender com argumentos, sejam eles jurídicos ou fáticos. Então, eu sempre vou te trazer argumentos para eu defender meu ponto de vista. Tanto que uma coisa que eu falo em sala de aula, você não acha nada. Ninguém acha nada. Você fundamenta o seu posicionamento. Então, essa é uma grande diferença que você tem dentro do operador do direito. E dentro do operador do direito, ele vai aprender o quê? Ele vai aprender justamente como que eu vou fundamentar a minha posição. Como que eu vou argumentar e contra-argumentar. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a doutora Alessandra Aparecida Sanches sobre a formação em direito. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, nós voltamos aqui a conversar com a professora. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Uma informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Cada mulher é única, especial e assim também são as nossas peças. Trabalhamos com o que há de melhor no mercado de semijóias. Oferecendo qualidade e beleza simultaneamente. Além de exclusivas, nossas peças têm garantia de fábrica. Tanto no banho quanto no cravejamento. E você ainda conta com assessoria especializada na escolha das peças com a consultora de imagem Paula Stolfi. Conheça a nossa coleção. Entre em contato pelo WhatsApp. Dezenove nove nove cinco três zero sete três nove cinco. E não deixe de conferir todas as novidades através das nossas redes sociais. Arroba Autoria Semijóias. You are dead to me. Cause what you said to me. A Best 10 tem tudo o que você precisa. Pra você, pra sua casa, pra sua família. É uma loja completa. Com produtos de qualidade e com aquele precinho que cabe no seu bolso. Vem correndo conhecer a loja Best 10 aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Tudo o que você precisa em um único lugar. Somente as lojas Best 10 tem a mania de vender barato. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque. Que nesta terça-feira conversa sobre a formação em Direito. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto. Doutora Alessandra Aparecida Sanches, que é coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera aqui de Santa Bárbara do Oeste. Professora, eu queria conversar um pouco com a senhora sobre uma questão que eu acho que é muito atual. Um relacionamento de três elementos e que tem hoje, de alguma forma, pautado a agenda da opinião pública, que é o relacionamento entre a magistratura, o poder político e a imprensa. Qual a avaliação da professora desse relacionamento na atualidade? Primeiro lugar, eu acho que é necessário a gente entender muitas pessoas que a gente vê de comentários em redes sociais, críticas que se faz a magistratura, como se simplesmente, seja o Supremo Tribunal Federal ou o juiz de Direito, ele acordou Ah, hoje eu estou com vontade de mandar prender alguém ou eu estou com vontade de mandar bloquear os bens de alguém. Até porque ele não pode fazer isso, né? Exato, não é bem assim que o negócio funciona. O juiz, ele sempre, quando eu me refiro ao juiz, eu estou me falando a gente tem diversas esferas dentro do judiciário. Então, a gente tem o juiz singular, que é aquele que vai julgar o processo em primeira instância. Depois, no caso de recursos, o processo ele vai para o Tribunal de Justiça, pois ele pode seguir para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Então, para que o juiz possa se manifestar, o juiz, o desembargador ou o ministro, há necessidade de existir um processo. Então, eu tenho, para que exista o processo, eu tenho uma parte que ela ingressou por meio de um advogado, ela ingressou com uma ação judicial pedindo que o judiciário se manifeste sobre o pleito dela, sobre o pedido dela. Então, quando o STF, por exemplo, ele foi se manifestar sobre a cobrança ou não do ICMS, não foi que ele resolveu se manifestar, foi que existia uma ação que foi promovida e essa ação discutia sobre a cobrança do ICMS. Então, ele tem que analisar essa posição e dar um parecer, e dar o seu posicionamento, e julgar, e decidir sobre aquele pleito. Então, primeiro, quem cria as teses não é o STF. Quem cria as teses são os advogados, porque o advogado, ele traz uma proposta dentro da sua petição inicial. Ele estrutura, ele argumenta, ele vai em busca, seja de conhecimentos que ele tenha da doutrina, da jurisprudência, da legislação, às vezes até mesmo ele traz conhecimento e informações de legislação esparça, que são aplicados em outros países. E que essa aplicação em outros países pode vir a ser aplicada dentro do nosso país. Em que pese nós não termos ainda uma legislação aplicada ao caso. Então, ele vai, com essa proposta, levar o seu processo para que o juiz analise, julgue e decida. Então, o juiz, ele nunca decide sozinho. Ele nunca, ele resolve decidir. Não, ele tem, ele foi provocado. Ele teve um processo que chegou na mão dele e, por conta desse processo, é que ele tomou uma decisão e, dessa decisão, às vezes, sempre vai ter alguém que vai ser vitorioso e alguém que vai perder. E alguém vai acabar saindo insatisfeito por conta disso. Então, eu acho que, muitas vezes, desculpe, mas a imprensa, ela peca, muitas vezes, demoniando o judiciário. Como se o judiciário fosse o vilão. Como se ele tivesse uma caneta poderosa e, com aquela caneta, então, ele vai direcionar para quem que eu vou apontar agora. Não é bem assim que funciona. Então, o judiciário, ele tem a função, o equilíbrio, como eu falei no bloco anterior, da balança. Qual que é a função dele? É trazer equilíbrio para a balança. Então, ele deve julgar e analisar. Primeiro, o judiciário, ele deve deter as informações que ele recebeu dentro do processo. Tanto que, se o juiz tiver alguma dúvida, alguma coisa, ele pode oficiar para outras partes que, muitas vezes, nem estão dentro do processo, pedindo para trazer maiores informações para que ele possa ter uma decisão mais coesa, mais coerente. Mais racional, né? Exato. Então, não é que o juiz, ele, ah, ele resolve. Não, ele não resolve, ele foi provocado. A decisão dele é uma resposta à provocação que ele recebeu. E não quer dizer, ah, a decisão daquele juiz, ela está correta. Lembra o que eu comentei no bloco passado? No direito, não existe certo ou errado. Existe o quê? O argumento que eu trouxe e que esse argumento que eu trouxe convenceu o juiz de que eu estou correto. Então, eu trouxe. Um processo judicial, ele é composto por fatos. Então, o que são os fatos? Eu consigo demonstrar que aquelas situações, elas ocorreram, seja por meio de testemunha, seja por meio de documentos. Então, eu vou levar isso para o juiz. E, além desses fatos, eu vou trazer o quê? Eu vou trazer a legislação, eu vou trazer a interpretação que se tem referente àquela legislação, que ela, em conjunto com os fatos que eu apresentei por meio das provas, demonstram que, seja o autor ou seja o réu dentro do processo, qual que é a que tem a razão no que ele está defendendo, nos argumentos que eles estão defendendo. Então, não é o juiz decidir sozinho. O juiz foi provocado e, dependendo dos argumentos que foram trazidos pelas partes, é que ele vai tomar uma decisão. Agora, como que a senhora imagina que este relacionamento, magistratura, poder político e imprensa, neste momento de eleição, como é que a professora avalia isso? Eu acho que o principal papel que nós temos hoje do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, que é o órgão principal que nós vamos ter, que deve ter como primazia que nós tenhamos uma eleição tranquila. Então, o que é a tranquilidade dentro da eleição? Eu permiti que as partes possam apresentar suas teses, possam apresentar os seus argumentos, possam apresentar os seus contra-argumentos e, principalmente, o mais importante, se respeitarem. Sim. Porque eu acho que um problema que nós temos hoje na nossa sociedade é a falta de respeito. Então, eu acho que porque eu tenho uma posição, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma informação, eu não admito e eu não aceito ser contrariado. Nós vivemos dentro de uma democracia. A democracia, justamente, o berço dela é o quê? É o poder te contra-argumentar, é o poder te questionar. Isso não quer dizer que eu estou certa ou estou errada, simplesmente isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma posição diferente da sua. Então, eu acho que o papel do TSE, hoje, é ele respeitar e ele fiscalizar para que nós tenhamos uma eleição, que ela seja transparente, no sentido de que todos possam ter acesso e conhecimento e informação de como estão ocorrendo os trâmites eleitorais, possam ter, tanto que pela publicidade, que é um dos princípios que rege o processo eleitoral, nós estamos agora na fase dos candidatos apresentarem as declarações de seus bens, de seu patrimônio, e isso é público. Qual que é a finalidade disso? Justamente, demonstrar para a população qual que é a situação financeira que essa pessoa encontra. E não que ela vai se valer do seu cargo político para um enriquecimento. Não que ele não possa ter um rendimento, não é essa a visão, mas é diferente de você ter um empresário que ele assume um cargo num valor e ele vai ter um enriquecimento totalmente desproporcional e indevido referente à remuneração que ele tem. Então, essa é a principal finalidade que a gente tem nessa fase que nos encontramos no processo eleitoral. Maravilha. Bom, eu quero aproveitar a sua presença aqui e também conversar um pouquinho sobre uma questão que a gente vê que sempre volta à tona a ser discutida, que é a questão da reforma trabalhista, direito trabalhista. E alguns falam até em revogar a reforma trabalhista. Eu queria que a professora, no tempo que a gente tem, apresentasse ao menos um panorama e o que a professora pensa em relação a isso. Eu acho que a reforma trabalhista, ela não pode ser vista como uma visão, uma vilã da situação. Nós tivemos muita coisa boa que foi trazida com a reforma trabalhista. Dentre elas, a gente teve a flexibilização. Então, a possibilidade, mudança que a gente teve para poder negociar meu intervalo, para eu poder negociar com o meu empregador, como que vão ser as minhas férias, a possibilidade de eu fracionar as minhas férias, não só fracionar os dias que eu tenho, mas também fracionar os pagamentos que eu devo receber das minhas férias. Então, isso somente é possível hoje em dia por causa da reforma trabalhista. Então, se a gente vê como que era antigamente, antigamente eu tinha direito a uma hora de intervalo, eu tinha que fazer a uma hora de intervalo inteira e eu não podia flexibilizar isso. Hoje não, hoje eu tenho a possibilidade de chegar para o meu empregador, conversar com ele, olha, hoje eu quero fazer meia hora de almoço e eu quero sair meia hora mais cedo. Eu posso fazer isso? Antigamente eu não podia. Hoje eu posso fazer, sentar, olha, eu não quero tirar 30 dias de férias, eu quero tirar 20 dias agora, 10 dias eu quero tirar mais para frente e eu vou receber pelos 20 dias de férias agora e depois eu vou receber os 10 dias. Antigamente eu tinha o quê? Eu tinha a possibilidade somente de tirar os 30 dias, no máximo eu poderia vender 10 dias das minhas férias e o restante eu tinha que gozar e receber por completo aquele valor. Então, isso foi um ganho que a gente teve. Tivemos perda? É óbvio que a gente teve perda, eu reconheço essas perdas, o enfraquecimento que a gente teve do sindicato, a possibilidade que a gente tem hoje dos bancos de horas serem negociados diretamente entre empregado e empregador, não ter que passar pela aprovação, pelo visto do sindicato, eu acho que isso traz uma perda muito grande por causa que o empregado, ele ainda, ele é o elo mais fraco, por isso ele é, pela justiça do trabalho, considerado e é insuficiente, no sentido de que ele não tem o mesmo respaldo, o mesmo conhecimento e a mesma força numa briga com o seu empregador. Então, eu acho que isso a gente teve como prejuízo, mas eu acho que a gente não deve, quando a gente visualiza uma legislação, ou mesmo visualiza uma situação. Eu sou muito poliana nesse sentido, eu acho que a gente tem que ver o que ela trouxe de bom. E eu acho que o que ela trouxe de ruim, o que ela trouxe, que acabou sendo um retrocesso, eu acho que cabe aos operadores do direito defenderem pelos princípios, pela base da nossa Constituição e buscarem uma equidade. É para isso que a gente tem o judiciário, é para isso que a gente tem os advogados. Porque lembra que eu comentei que quem cria teorias, quem traz argumentos, são os advogados. Então, por meio das suas peças, por meio dos seus estudos, eles conseguirem argumentar e apontarem. Aonde que a gente teve o prejuízo, aonde que esse prejuízo acaba trazendo uma afronta para a Constituição e até mesmo uma inconstitucionalidade. E eu preciso do respaldo do judiciário para trazer equilíbrio. Tanto que a gente tem vários tópicos ainda da reforma que encontram-se em discussão referente à sua inconstitucionalidade. Só abrindo parênteses, inconstitucionalidade é quando a gente tem uma legislação que ela desrespeita a Constituição Federal. Então, a gente, dentro da criação do nosso sistema jurídico, a gente tem uma hierarquia, onde no topo dessa hierarquia encontra-se a Constituição Federal. Abaixo, a gente vai ter as outras legislações, portarias, resoluções. Então, todas devem respeitar sempre a Constituição Federal. Que é a Carta Magna. Que é a nossa Carta Magna. Maravilha. Bom, professora, é tempo que passou rápido demais. Eu queria te agradecer pela presença. Eu acho que nós teríamos conteúdo para inúmeras edições, vários programas. E, mais uma vez, gratidão pela partilha do conhecimento, pela partilha de visão de mundo. Eu queria muito te desejar saúde, sucesso e que estejamos sempre, claro, próximos. Porque a gente sempre precisa ficar ao lado de pessoas que contribuem muito. Então, mais uma vez, muito agradecida. Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui. Estou totalmente aberta e à disposição para... Novas conversas. No futuro, novas conversas, novos bate-papos. Pode sempre contar comigo. Principal recado que eu tenho para vocês. Dentro do direito, que eu costumo comentar, o direito, existe uma máxima que se diz que para você estudar direito, você tem que gostar de ler. Eu penso diferente. Para você gostar do direito, você tem que gostar de pessoas. Porque todo operador de direito, ele vai lidar com pessoas. Ele vai ajudar pessoas ou a entenderem os seus direitos ou a buscarem os seus direitos. Maravilha, maravilha. Professora, mais uma vez, saúde, paz. Deus abençoe sempre e vamos seguir, né? Vamos em frente. Muito obrigada. Um abraço. Bom dia. Nossa, você assistiu aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. E até mais. Fique aí atento aos nossos canais.